você é filósofo tem outra outra dúvida que você é um cara muito bem requisitado no nos blogs de fofoca que é verdade mano os caras eu acordei os caras posto eu dei os caras me amados pode parar até agradeço mas tem uma hora que eles falam grosa mas eu não vai ficar até agradeço mas eu acho que você gosta você gosta de estar no meio disso e mídia se falar mal é sinal que nós é bom porque se nós não fosse nada eu não falava não com certeza eles vão pegar esta parte e vão postar a matos mc kevin alfineta não vai postar qualquer assunto vai ficar tipo durar um mês deles de trampo vai ser postando esse podcast com algum bagulho que eu falei manda um abraço para todos aí é nós obrigado pelo carinho aí gospe do dia um beijo para vocês gospe do dia rai amados rai amados é segue o fluxo o fuxico fuxico gays agora tem até g6 tv aí vem matéu massa fera um abraço para todos cara eu lembro uma vez outra divulga meu álbum novo que vai lançar quando que sai pai vou lançar então eu já queria lançar hoje mas agora calma vou liberar agora tá privado deixa eu ver vamos ligar com o neco aqui o rolê neco dá para lançar hoje é o neco barba ruiva mas eu vou agora eu vou ligar 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 agora